Se o cabelo está ressecado, maltratado, detonado pela química, o meu está também, inclusive eu tive um corte químico e eu posso contar essa história para vocês depois. Hoje eu vou ensinar uma receita super hidratante que vai deixar o seu cabelo brilhoso, soltinho e macio. E para isso vamos precisar de um borrifador e de água de coco. Você vai colocar água de coco pura aí no borrifador e depois vai lavar o seu cabelo com shampoo. Retire o excesso do shampoo e comece a aplicar a água de coco na raiz. Essa água de coco pura você vai aplicar diretamente na raiz do seu cabelo, já que a água de coco é fungicida, bactericida e vai aí fortalecer a raiz do seu cabelo, evitando queda e também evitando as caspas. Faz aquele movimento circular, a massagem e depois vamos precisar de um creme de hidratação da sua preferência. Pode ser qualquer um e eu vou utilizar o da Bio Extratos, que na verdade é um creme de nutrição, o de abacate pós-química. E vou colocar uma colher de sopa dentro do potinho aqui na água de coco. Então misturei aí nesse copinho para ficar mais fácil, vou colocar aqui tudo dentro do borrifador e agora eu vou agitar para se misturar bem a água de coco com o creme. E vou aplicar essa mistura do comprimento às pontas, não pode aplicar na raiz, nesse caso aí, apenas a água de coco pura na raiz, tá bom? Então apliquei tudo isso, vou esperar agora 30 minutos e após 30 minutos só enxaguar e aplicar o condicionador da sua preferência. Daí você vai pentear o cabelo e daí finaliza como você quiser. O que sobrar você pode guardar na geladeira por uma semana. Para finalizar o meu cabelo eu vou utilizar essa escova da Britânia, que é uma escova alisadora e secadora. Ela é bem fácil de utilizar, só vai passando no cabelo e daí ele já vai dando uma alisada e vai diminuindo os fris também. Então vou mostrar para vocês como é que meu cabelo vai ficar. Gente, meu cabelo ficou super hidratado, ele ficou bem macio. Vocês não têm ideia de como meu cabelo ele tá, eu tô enfrentando uma barra com esse cabelo, já que eu tive um corte químico, meu cabelo ele ficou poroso, ressecado. E nem com escova o meu cabelo ficava bonito. E agora eu tô vendo o meu cabelo renascer. Então essa é uma das receitas que eu estou amando e por isso eu decidi passar para vocês. Então ó, passei aqui toda a escova no meu cabelo e agora eu vou dar aquela finalizada e já está pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Quem tá acompanhando a minha trajetória lá no Instagram sabe como meu cabelo tava. Ele tava uma bucha mesmo escovado e ele ficou assim hidratado, soltinho, tá? E é bem fácil de fazer essa receita e não tem contra indicações. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar essa receita com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês e tchau!